Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. A medida deve acelerar o processo, mas é preciso tomar cuidado para que essa autonomia não acarrete prejuízos aos cofres públicos como os que foram denunciados pelo Jornal de Mato Grosso em 2010. Mais de três meses se passaram e nada foi feito em relação à compra superfaturada de remédios efetuada pela saúde. Sobrepreço de 400%. Em novembro do ano passado, o Jornal de Mato Grosso teve acesso com exclusividade a documentos que comprovaram que a Secretaria de Saúde pagou quase R$ 110 por um remédio adquirido por outros estados brasileiros por valores entre R$ 20 e R$ 26. A compra totalizou mais de meio milhão de reais, mas poderia ter custado apenas R$ 106 mil aos cofres públicos. À época, até uma delegada que atuava em crimes fazendários estava trabalhando dentro do órgão para evitar novos desvios e má utilização do dinheiro público. Porque no passado, nós tivemos alguns problemas na Secretaria de Saúde, que é do conhecimento de todo mundo, que foi investigado, exatamente por conta de processos de aquisição através de dispensa de licitação. No entanto, três meses se passaram e o resultado de um suposto procedimento administrativo interno, que seria instaurado pela pasta, não saiu. A produção da Band tentou falar com os responsáveis por mais de 10 dias consecutivos, mas a Secretaria de Saúde informou que não existem novidades, porque o caso já teria sido esclarecido em novembro mesmo, quando então o secretário Augusto Amaral informou que só fez essa compra por valores tão altos, porque era o único valor disponível no mercado para aquela data. Naquela data, a carona mais em conta era exatamente a que foi realizada. Porque às vezes o Estado autoriza que se faça a carona a um outro Estado, mas a empresa não tem medicamento para fornecer ou não quer fornecer para um outro Estado. Então, às vezes, tem nessas dificuldades. No entanto, nenhum documento foi apresentado para comprovar a alegação e as cópias de todo o processo foram encaminhadas pelo Jornal de Mato Grosso ao Ministério Público Estadual. A TV Cidade Verde procurou também o atual secretário de Saúde para falar sobre o assunto, mas ele disse que não podia responder sobre a gestão anterior e informou o que será feito a partir de agora para evitar que problemas assim se repitam no futuro. Eu fui buscar um exemplo da iniciativa privada. Hoje existem no Brasil mais de 600 hospitais que compram através de uma plataforma. E essa plataforma é via web, é para o Brasil inteiro. E assim nós estamos começando a fazer na Secretaria de Saúde do Estado. Nós vamos comprar através dessa plataforma, fazer a aquisição desses produtos via web, possibilitando que fabricantes, grandes distribuidoras no país entrem e acessem a nossa aquisição e isso vai fazer com que haja a caída, a diminuição considerável dos preços médios dos medicamentos. Eu imagino que só nessa situação nós vamos economizar aproximadamente uns 40% no valor médio dos medicamentos. Vamos esperar para ver, né?